Vamos bem, vamos bem, brinco! Pararara, de volta! Pararara! De volta, Brasil! É o último jogo do dia! América e Nova Iguaçu, canal Gavião Fantástico! É o último jogo do dia! Vamos lá! Vamos lá! Alexandre! Alexandre! Não esquece não, Alexandre! Aqui, ó! Não esquece não, dia 18, hein! Valeu, tá mexendo! Cruzamento! Vamos nessa! O show do esporte! Melhor curtebol do mundo! Pai Grande! Convite! Vai chutar pra frente! Bomba número 10! Ele é perigoso! Mandou pra fora! O bom valeu lembra muito Paolo Guerreiro! O jeito de jogar! Lembra muito Paolo Guerreiro! Opa, Letuzza! Tudo bem, querida? Tudo bom? Tudo bem? Então, beleza! Beleza! Tá bem! Olha o chute! Defende o goleiro da América! Olha o chute! Olha o chute! Olha o chute! Olha o número 4! Parou! Vamos ver o que vai acontecer Arthur Breno Arthur Olha a jogada Está acabando o jogo Vamos lá gente 0x0 Até agora o gol não saiu Estamos no último jogo da noite América Nova Iguaçu Abre Breno Faz a marcação Eta, aperta Vamos ver o que vai acontecer Rapaziada Aqui é show do esporte Oi Oi amigão Pra você Já tem o seu convite já? Tá Oh beleza Se puder ir dia 18 Você deixou o seu pra ele né É pra sua esposa Ah sim Entendi Mas qualquer coisa Vocês são nossos convidados Pra participar do nosso evento Moça Se você quiser participar Obrigada Vivi Prazer Leandro Olha só o que vai acontecer Lateral Bangu Bangu Venceu o Olaria Por 4x2 Agora América E 9x2 Enquanto Está um jogo Um jogo equilibrado Até agora Não está fácil Nem para o lado laranja Nem para o lado vermelho Querida Se vocês puderem dia 18 Vocês são nossas convidados especiais Tranquilo? Meu marido também é nosso convidado de honra Oh legal Vamos ser bem recebidos por todos Obrigada Vamos lá rapaziada América e Nova Iguaçu Aqui show do esporte Rio Melhor futebol do mundo Rio de Janeiro Vamos ver o que vai acontecer Olha o chute A bola vai para fora Não sai Não sai Bernardo 10 Agora sai Tira o de meta Parou o jogo Aí grande Oh grande Oh amigo Pra você Pega a minha mulher Ah já pegou Tranquilo Ó parou o jogo Vitória de quem? Vitória de ninguém por enquanto Vai bater para o gol Pois a bola entra Quase a bola entra Quase a bola entra A América e Nova Iguaçu Último jogo do dia Tira 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 daí Tira daí E meu Deus Tiro de meta para o time do Nome Iguaçu Zero para o time laranja Zero para o time vermelho América zero, Nome Iguaçu também zero Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Chute, manda seguir Olha o bomba O goleiro de Verneu Que chute Olha o contra-ataque Rafael Para fora O goleiro de Verneu O goleiro de Verneu O goleiro de Verneu Óbvio Vamos, vamos 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 Olha aí, Rafael, bomba, bomba lembra muito Paulo Guerreiro Olha o jeito dele de jogar, lembra muito Paulo Guerreiro Olha o contra-ataque, Bernardo Vai estar para o gol, olha o perigo A zaga do nome Guaçu se vira Parou, vamos tomar um café rápido Tomar um café, pausa, break Daqui a pouco a gente volta com o show de artistas Melhor futebol do mundo Voltamos depois do break Com o melhor futebol do mundo 0x0, 9.5 América Voltamos já